Música 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 Mesmo querendo eu não vou me enganar Conheço seus passos Meus beijos é o seu, não há nada de novo Ainda somos iguais Que chão ao meu chão Nos põe pra trás Gostei de não saber Me ouve demais Meu erro foi feito E estar ao seu lado passado Não bastaria Mas meu Deus é o seu que eu queria Me ouve demais O meu Deus é o seu, não há nada A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos O amor de um corpo é terra Aplausos 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 Vamos ver por um som Que tem ação O céu só Não é consolação Se existir O amor de um Nossa senhora pensa não vai ser O céu e o amor é de Aplausos Aplausos É o mesmo espaço que leva Aplausos 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 O amor de um corpo é terra Aplausos 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 Confissão só não é com Deus, não Esquentia o corpo juntos Fazia a fé que não existiam E a parte da glória e da fé E amanhecer nós o Espírito E o bem que eu Tem biscoito, queijo, coro, leite, carimbão Vamos ver o pôr do sol que é a mão Confissão só não é constelação Esquentia o corpo e justos Fazia a fé que não existiam E a maré de cada um, amor e no céu Como o pôr do sol me dê a mão Confissão só não é constelação Esquentia o corpo e justos Fazia a fé que não existiam E a maré de cada um, amor e no céu E a maré de cada um, amor e no céu E a maré de cada um, amor e no céu Além do meu maré de cada um, amor e no céu E a maré de cada um Eu provedo mais eu Eu nãousei Lútbi, eu vi podo É olhar können Acho que não é muito assim É masilli O que é isso? 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 O que é isso?